Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo já está no ar. A gente fala agora de um assunto que tem preocupado as grávidas e os especialistas aqui na capital, a microcefalia. E olha, diagnosticar precocemente ainda durante o pré-natal é importante no tratamento das crianças. Laura Vitória tem um ano. Nasceu prematura, aos cinco meses e com microcefalia. A luta é grande, passou cinco meses internada e recebe cuidados diários. O acompanhamento tanto com os médicos do neurologista, pediatra, ajuda muito. Porque aí eles ensinam você como estimular, quais são os próximos passos da estimulação. É claro que você pode fazer em casa também, mas os profissionais também são essenciais, principalmente nos casos mais graves. O caso dela não tem ligação com o zika vírus. Existem outros fatores que podem causar a microcefalia e não são novidade para os médicos. As causas são múltiplas. Você tem causas, por exemplo, de uma infecção intraútero da mãe. A mãe pode ter tido toxoplasmose, leva a microcefalia. Cito-megalovírus leva a microcefalia. As DSTs, AIDS, levam a microcefalia. O ideal é que o diagnóstico seja feito ainda na gestação durante o pré-natal, para que a mãe não tenha nenhuma surpresa na hora do parto. E tanto ela quanto o bebê recebam atendimento especializado. Profissionais das unidades de saúde foram orientados para trabalhar com a microcefalia, que é uma condição neurológica rara, em que a cabeça e o cérebro da criança são menores do que os de outras da mesma idade e sexo. O cérebro não cresce o suficiente. Eu tenho a suspeita do nascimento, então eu tenho que fazer essa mensuração com 24, 48 horas ou até uma semana de vida, se por algum motivo esse bebê sair da maternidade sem essa mensuração, mas ela pode ser feita dentro de uma unidade de saúde na qual a mãe levar o bebê. Mas o ideal é que seja feito dentro do hospital mesmo. De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde, em 2015 foram notificados dois casos de microcefalia no Amazonas, os dois em Manaus. Já em 2016 foram 23 casos, 17 na capital. Apenas um caso pode ter relação com o Zika vírus. Ele ainda é investigado. Os ambulatórios realizam entre 6 a 18 consultas por mês, nas 9 unidades disponíveis. E sessões de fonoaudiologia e fisioterapia são as mais indicadas para ajudar crianças que têm essas dificuldades. O Sinetran anunciou nesta semana o aumento da tarifa de ônibus. Já a prefeitura diz que o valor permanece o mesmo. Enquanto nada é definido, os usuários do transporte coletivo sofrem com outro problema, a desativação de algumas linhas. A dona Laudimar tem a sorte de ter uma parada de ônibus bem em frente à casa dela. Ela só faz abrir a porta, andar alguns metros e já chegou. Mas para ela isso não é sinônimo de sorte, não. Moradora do Petrópolis há mais de 20 anos, a dona de casa reclamou que as linhas de ônibus foram reduzidas por aqui. Agora, só duas fazem o trajeto até o centro. Assim, se locomover para outras zonas da cidade virou um pesadelo. Que é só o 612 que ele só faz o trajeto, barra e o centro, né? E não tem mais como a gente ir para a zona sul. Porque o único ônibus que ia para lá era o 004. E ele não passa mais, ele só faz descer, só faz vir daqui para os educandos e não volta. Por causa da diminuição de linhas que passam no Petrópolis, os ônibus de manhã ficam lotados. A linha 612, por exemplo, sempre está cheia. Essa moradora passa por isso todos os dias. Eu estou aqui todo dia, 5h30 da manhã, para deixar minha filha, para pegar o ônibus. E é essa situação todo dia que a gente enfrenta. A linha 610, segundo a Laudimar, também não circula mais à noite. Todas essas reclamações foram repassadas para a SMTU. Mas até agora... Analisando o problema todinho, mas até agora quem ficou sem resposta foi a gente. Apesar de existirem várias linhas do Jorge Teixeira, a quantidade de ônibus não é suficiente para os horários de pico. Desde cedo, o 604, 678, 676 e o 062 são campeões da superlotação. A dona Cleide prefere até esperar um que esteja menos lotado. A gente quer ir para o médico, quer ir para o trabalho, não tem condições de pegar o ônibus lotado, né? E quando os ônibus ficam no prego, precisa pagar outra passagem. O problema é que são ônibus velhos, né? Aí, infelizmente, a gente acabou de sair 7 horas da manhã, com 20 minutos de tráfego em frente da subestação, aqui na bola do Armando Mendes. Acabamos de sair. Aí a gente passa por esse sufoco. A maioria dos usuários dessas zonas precisa passar pelos terminais de integração, onde o problema piora. E durante o caminho, o seu Isaías, motorista experiente, disse qual é a melhor solução. Tem mais carro, né? Para rodar um pouco, né? Depois eu vivia, né? Com os invasianos, né? Estavam indo para o trabalho, né? Trabalhar e... Fica mais tranquilo. Fica mais tranquilo, assim, o movimento. Olha só, não são só esses que têm problemas com linhas, não. O seu Algídio, que pega o 652 de Nova Floresta, a dona Roberta, que pega o 064 do Santo Inês, e até mesmo o seu Paulo, que pega o 069 lá do Cidade de Deus. Todos eles têm problemas com linhas no bairro onde moram. Já a SMTU explica que há uma dinâmica relacionada aos bairros onde esses ônibus devem passar. E que não há problema com isso. Há pedidos a toda hora de novas linhas. E a gente faz remanejamento, fusão. É um trabalho intenso da SMTU para atender os desejos da população, que se modifica a toda hora em função do crescimento da cidade. E para deixar a situação mais complicada, essa semana o Sinetran anunciou o aumento da passagem de ônibus para R$ 3,54 a partir de sexta-feira. Um ajuste de 12,3%. O prefeito Arthur Neto respondeu ao Sinetran nas redes sociais. Ele disse que não haverá aumento. Não vai ter reajuste para cima de tarifa de ônibus. Neste momento seria uma irresponsabilidade minha baixar a tarifa. Não posso. Mas vou mantê-la no que ela é hoje. Hoje ela é R$ 3,15. R$ 3,15 pagos pelo usuário por cada passagem. E R$ 0,15 que são bancados em subsídio pela prefeitura. Apesar de tudo isso, as reclamações na SMTU são poucas, cerca de 20 por dia. Mas quem tiver problemas com linhas e quiser denunciar, basta ligar para o 118. Aqui na capital tem diversos grupos de danças folclóricas. Hoje vamos conhecer a família Galdina Roça, que se destaca pela irreverência. E é nisso que os integrantes apostam para conquistar mais um título. Você gosta de dançar quadrilha? Esses aqui adoram. Com 120 integrantes, a Galdina Roça nasceu lá no Centro-Oeste, no Alvorada. Atualmente, penta campeã do Festival Folclórico Amazonense. Geralmente, é sempre destaque nos festivais em que se apresenta. A quadrilha família Galdina Roça este ano está com o tema Paz no Trânsito. O movimento existe desde 2007. E eles resolveram, de seis anos para cá, sair de quadrilha tradicional. Hoje, referência no Brasil. Na verdade, a gente vai fazer um mix para conscientizar a população, porque no tempo de festival tem muito acidente. E a gente perdeu várias pessoas, vários brincantes, vários amigos. E aí a gente vai levar isso numa palavra mais voltada para o tempo de festa junina. O tema é Dirija Devagar para Chegar Bem no Arraiar. A família Galdina vem pedir paz no trânsito. Os passos são de garra e alegria. Dançam como se tivesse um grande público presente. E olha que era só um ensaio. Considerada uma das maiores e melhores quadrilhas do Amazonas, Aqui existem verdadeiros apaixonados. Tem gente que fez até tatuagem para homenagear a dança. Bom, meu amor é enorme. Tanto é que eu tenho uma tatuagem que é da família Galdina. Eu danço na quadrilha faz oito anos. É uma quadrilha a qual eu amo de coração. Não simplesmente por ser uma quadrilha, mas sim que eu me identifico muito. Destaques da quadrilha afirmam que a responsabilidade é grande para representar a família Galdina Roça. Já faz quatro anos que eu danço aqui e meu primeiro ano como noiva. E eu venho trazendo um cargo muito importante na quadrilha, porque eu vou representar a melhor quadrilha do estado do Amazonas. E eu sei que a gente vai conseguir ir lá que a gente vai competir. É uma responsabilidade sempre grande, né? Até porque a nossa quadrilha foi a primeira quadrilha a colocar o homem sexual para dançar dentro de uma quadrilha tradicional. Como a Galdi hoje é o centro das atenções de todas as quadrilhas, eu tenho que carregar essa responsabilidade que, para mim, eu não tenho palavras para medir, entendeu? Para falar aqui no momento o quanto eu estou esperando esse dia, entendeu? Chegar. A família Galdina Roça irá se apresentar no Festival Folclórico do Amazonas, previsto para o fim de julho. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Eu espero você amanhã.